Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do Guiz. Eu sou o professor Marcão e nessa correção você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. A galera que faz parte do nosso conteúdo pago do nosso curso específico da PM Pernambuco. Então família, sem mais delongas, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e repete aí na sua casa. Para cima deles, é isso aí. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então vamos lá, indo direto ao ponto, vamos resolver aqui a questão do Quis. E no final eu vou trocar uma ideia para você que vai fazer o concurso da PM Pernambuco. Eu vou falar um pouquinho do nosso curso específico da PM Pernambuco. Beleza? Então vamos lá. Começando aí a correção da questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questãozinha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. É isso aí. Qual é o mantra do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Só com o método dos 50, eu já sei qual é o assunto e eu já sei o que o problema está pedindo. Por isso que o nome é esse, método dos 50. Você já está aí com 50% da questão. Se você já sabe o assunto e já sabe o que o problema está pedindo, cara, você já está com meio caminho andado. Você já está aí com 50% da questão. Então vamos lá. Sublinhar para interpretar. Começando aí a brincadeira. Uma empresa financeira está com uma promoção para consignado e oferece empréstimos a juros simples para funcionários públicos. Aproveitando a promoção, Laura pediu emprestado nessa empresa R$ 2.800,00 a uma taxa de 5% ao mês. Se o montante da sua dívida ficou em R$ 4.200,00, qual o tempo em meses que ela levou para quitar esse empréstimo? Então, questãozinha típica aí de PM Pernambuco, questãozinha típica da banca IAUP, UPNET. Então, primeira coisa, é um probleminha sobre o quê? É um probleminha sobre juros simples. Já ficou muito claro isso para a gente. É um probleminha sobre juros simples. E o que ele quer? O que ele está querendo nesse probleminha? Ele está querendo o tempo. O tempo em meses que ela levou para quitar essa dívida, para quitar esse empréstimo. Então, essa é a função do método dos 50. Eu já sei que é um problema de juros simples. E eu já sei que ele está querendo o tempo que ela levou para quitar o empréstimo. Beleza. Agora, entra a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. De tanto você estudar, revisar e exercitar, de tanto você colocar em prática esse ciclo, estudar, revisar e exercitar, que é isso que nós ensinamos lá no curso, estudar, revisar e exercitar, são vários exercícios. De tanto você fazer inúmeros exercícios de juros simples, você já memorizou o macete que tem que ser usado para resolver essa questão. Você já sabe o caminho. Aluno MPP é assim, já bate o olho e já sabe ali qual é o caminho. Então, probleminha de juros simples, já é automático. Você já tem que estar com isso na cabeça. Probleminha de juros simples, já tem que estar com essa formulazinha na cabeça. Olha só, juros é igual a CIT sobre 100. Então, falou em juros simples, falou em CIT sobre 100. É isso. Aluno MPP é assim, juros simples, opa, CIT sobre 100. Você já sabe qual é a fórmula que você vai usar. Aí, vamos lá, voltando no problema. Eu já tenho a fórmula. Agora, eu preciso ali dos ingredientes. Vamos lá. Qual é o valor dos juros? Pô, Marcão, ele não falou nada. Pô, mas está subentendido. Vamos lá. Agoniado. Presta atenção. Ó, você pegou emprestado 2,800. Pensa comigo. Você pegou 2,800. E você pagou 4,200. Pergunto. O mundo é feio. O mundo é capitalista. Pô, 2,800 e pagou 4,200. E aí, a empresa te cobrou juros? Sim. Juros de quanto, família? Juros de quanto? De 1,400. Então, como é que eu encontro os juros? Pô, os juros, nada mais é que o montante menos o capital. Então, 4,200 menos 2,800 vai dar 1,400. Então, eu já sei que a Laura, que essa pessoa pagou 1,400 reais de juros. Agora, qual foi o capital que ela investiu? Tá lá, 2,800. Que ela investiu não, né? Que ela pegou emprestado. Qual a taxa cobrada pela empresa? Foi a taxa. Tá aqui, ó. De 5%. E quanto tempo ela levou pra pagar esse empréstimo? Não sabemos. Vamos chamar de T. Só que isso tudo é sobre quanto? Sobre 100. Cara, é só não inventar. É só aplicação de fórmula. Falou em juros simples, já tem que estar na tua cabeça. CIT sobre 100. Acabou. É essa formulazinha aqui que o tio Marcão vai usar. Agora, vamos lá. Brincando aqui com a fórmula. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou passar o facão nesses zeros, ó. Pou, pou. Organizando a bagunça, ficaria 1,400 é igual a 28 vezes 5. 28 vezes 5 vai dar 140. Lindão, ó. Então, T vai ser igual a 1.400 dividido por 140. Passando o facão aqui no zero, ó. Pou, pou. 140 dividido por 14 vai dar quanto? 10. Então, quanto tempo a Laura levou para quitar esse empréstimo? 10 meses. Gabarito, letra E. E aí, vocês gostaram? É isso aí. Cara, é simples. É fácil. Basta você seguir o método. Então, você que está se preparando para a PM Pernambuco, presta atenção agora no que o tio Marcão vai falar. Por quê? A salvação está aqui, ó. Quer ser aprovado na PM Pernambuco? Quer detonar a matemática da PM Pernambuco? Está aqui o nosso curso específico. Seus problemas acabaram. Por quê? Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? Aqui, no Matemática para Passar. Então, no curso específico, você vai aprender tudo isso que eu falei nessa questãozinha. O método dos 50, a técnica R, a técnica 2080. Ou seja, o método MPP é o método que nós ensinamos no curso e é o método que vai te aprovar. Legal? Ficou interessado? Somos uma referência. Pode perguntar. Pega um policial aí, militar, da PM Pernambuco aí. Cara, para ele aí na rua e pergunta onde ele estudou. Cara, com certeza ele vai falar Matemática para Passar. Com certeza ele vai falar Matemática para Passar. Marcão, para! Qual é o valor aí do curso? Eu quero saber o valor do meu investimento. Quero estudar com vocês. Vamos lá. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 915. Mas hoje, você vai levar tudo isso por R$ 12, de R$ 23,59 ou R$ 23,5. A vista. Legal? A vista seria esse valor. Então, família, é com você. O Júnior já está colocando aí no chat o link do curso. Com o número do WhatsApp dele. Eu vou colocar aqui na telinha. 021-9702-99443. É só você adicionar. Está com dúvida? Quer mais detalhes? Adicione ele aí e manda uma mensagem. Eu quero PM Pernambuco. Legal? Que ele vai te orientar da melhor maneira possível. E lembre-se. O bem mais precioso que nós temos é o tempo. O edital vai sair. O edital vai sair. Vai começar aquela loucura. E você sabe. Não existe milagre. Existe trabalho. Ah, mas não. Se eu vou comprar o curso. Faltando uma semana para a prova. Duas semanas. Cara, vou orar por você. Não tem jeito. Não tem milagre. Existe trabalho. Legal? Tamo junto? Então, adiciona aí o Júnior. Clica aí no link. Vai lá. Compre o curso. E comece agora a estudar para esse concurso. Faz o 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Um abraço. Um abraço. Obrigado.